Olá pessoal, Guilherme da Ferro Esportes falando, hoje trazendo mais um produto que vendemos aqui em nossa loja e site. Mas antes de começar a falar sobre ele, quero convidá-los a todos a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike e também nos comentários as dúvidas que tiverem sobre o produto apresentado. Bom, hoje trago para vocês a chuteira do Neymar Vapor 13 Clube, esse é o modelinho que ela é apresentada nos três solados. Tem o solado Society, que são essas travinhas baixas aqui, solado de borracha para grama sintética. Tem o solado também de borracha, mas já liso para quadra, salão ou indoor. E o solado de campo ou grama sintética, mas aquela grama um pouquinho mais alta, aí depende muito do campinho que a criança for jogar. Já são travas mais altas e mais espaçadas, né? Aí aqui no caso não é borracha, é feito de PU. Bom, o cabedal de todas elas é exatamente o mesmo, é um cabedal de material sintético, super leve, tem o calcanhar uma espuma. Que ao mesmo tempo deixa o solado leve e macio, confortável, mas não é aquele calcanhar cheio, sabe? Que às vezes deixa o pé da criança muito preso aqui atrás. Ele tem um encaixe bem bacana. Diferencial da língua, que a língua é um material sintético fininho, com o símbolo do Neymar Jr., modelo novo, agora que está usando. Ela é furadinha, ajuda a ventilar o pé da criança. Um grafismo diferenciado. E aí uma coisa, um detalhe bacana aí, é que no calcanhar ela tem ousadia em um dos pés e alegria no outro pé. Isso acontece nos três solados, tá pessoal? Salão, society e campo, ela apresenta num pé ousadia, no outro alegria. Bem bacana, bem diferencial. E a molecada gosta, né? Então é isso aí, essa chuteirinha do Neymar, Vapor 13 Clube, nos três solados, society, indoor ou salão e campo. Uma chuteira bem leve, bem macia, material macio, flexível, tá? Nos três solados, bem bacana isso. E é isso aí, pessoal. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, como disse anteriormente, só deixar nos comentários que a gente responde aí depois. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.